A instabilidade financeira internacional é uma oportunidade para o Brasil fazer mudanças na política monetária. A conclusão é de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nos últimos meses, bolsas de valores de todo o mundo, inclusive do Brasil, sofreram o impacto da crise da dívida pública que atinge os Estados Unidos e a Europa. O medo é que os países tenham dificuldade ou não consigam arcar com os compromissos financeiros de curto prazo. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil está muito bem preparado para enfrentar a turbulência e em melhores condições do que em 2008, quando houve o último susto da economia mundial. Para o IPEA, o Brasil apresenta, no momento, uma relativa estabilidade na produção industrial e uma leve desaceleração da economia, que não é preocupante. Considerando os cenários interno e externo, o país deve fechar o ano com taxa de crescimento de 4% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O que você tem, na verdade, são situações muito parecidas com o que você tinha em 2008. E o que você conseguiu em 2008, na verdade, foi uma crise que foi muito rápida. Então, todo o arsenal de medidas anticíclicas que estavam disponíveis em 2008, continuam disponíveis agora. Segundo o estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa, o período de instabilidade pode ser uma oportunidade para a mudança na política monetária brasileira. Há um certo consenso de que as taxas de juros no Brasil são muito mais altas do que deveriam ser. Há um certo consenso de que o real está um pouco apreciado demais. Quer dizer, situações desse tipo, que permitem, dão grau de liberdade para ajustes nessas variáveis. Os pesquisadores também avaliam positivamente as medidas adotadas pelo governo até agora para conter a crise, como a elevação da alíquota do IOF Imposto sobre Operações Financeiras, de 2 para 4% sobre a aplicação por estrangeiros em fundos de renda fixa e títulos do Tesouro, e a elevação da taxa sobre compras no exterior com cartão de crédito, de 2,38% para 6,38%, além da cobrança de IOF também sobre empréstimos externos de até dois anos.